Ninguém podia imaginar, nem eu Que um dia eu fosse ser mais seu que meu Mudou meu mundo de lugar, deixei Não resisti nenhuma vez Vem ser minha boboleta, eu sou seu beija-flor Já coloriu minha vida, o que eu posso fazer pra adoçar esse amor? Sinceramente eu não sei como eu vivia sem te ver Deus teve uma sacada de gênio quando me prendeu Junto de você, sinceramente eu não sei como eu vivia sem seu calor Deus teve uma sacada de gênio quando me escolheu pra ser seu amor Mudou meu mundo de lugar, deixei Não resisti nenhuma vez Vem ser minha boboleta, eu sou seu beija-flor Já coloriu minha vida, o que eu posso fazer pra adoçar esse amor? Vem ser minha boboleta, eu sou seu beija-flor Já coloriu minha vida, o que eu posso fazer pra adoçar esse amor? Sinceramente eu não sei como eu vivia sem te ver Deus teve uma sacada de gênio quando me prendeu Junto de você, sinceramente eu não sei como eu vivia sem seu calor Deus teve uma sacada de gênio quando me escolheu pra ser seu amor Deus teve uma sacada de gênio quando me escolheu pra ser seu amor Seu amor Deus teve uma sacada de gênio quando me escolheu pra ser seu amor